Oi Marta, a gente está aqui há pouco tempo, só duas horas e meia, mas eu quero que você conte o que foi para você essa sessão de devolutiva de perfil comportamental e sabotadores, qual foi a sua experiência? Foi maravilhoso Thalita, você é uma profissional incrível, uma pessoa maravilhosa que eu amo de paixão, nosso relacionamento é muito estreito, a sua comunicação é muito fácil, eu aprendi muitas coisas com você, eu reafirmei que eu sou comunicadora e planejadora e eu aprendi a trabalhar melhor com as ferramentas que você me deu para que eu consiga atingir melhor performance sendo eu mesma, eu estou feliz de saber que eu já sabia mais ou menos que eu sou eu mesma, mas assim, eu acho que sempre ajuda de um profissional, um papo sincero, uns toques, você é muito sutil, mas você é de uma leveza e de uma inteligência imensa para tocar a gente, então assim, eu fico muito feliz, eu só posso falar que realmente eu estou radiante, eu vou dormir com os anjos hoje, assim, eu estou muito feliz, eu agradeço demais por você Thalita, demais. Marta, qual é para você o valor de passar assim duas horas falando sobre seu jeito de ser, falando sobre os seus potenciais, qual que é verdadeiramente o valor disso, né? Porque a gente já se conhece há, sei lá, uns seis anos, cinco, seis anos e você é uma pessoa que prioriza autoconhecimento, por que você valoriza tanto autoconhecimento? Ah, eu acho que a gente investindo em autoconhecimento e aplicando de fato aquilo que a gente investiu, né, não jogando fora, né, não é só mais um curso, né, ou só mais uma devolutiva, ou só mais uma sessão, eu acho que é uma questão de aprendizado, eu acho que melhora muito a vida da gente, a gente fica com uma vida de fato mais feliz, o autoconhecimento é importantíssimo para a gente poder saber quais são os nossos limites e até onde a gente pode chegar sem se machucar, né, e sem machucar o outro, né, o que é mais importante, que eu acho que a gente tem que se conhecer, né, principalmente para a gente poder conhecer de fato os nossos limites, não o que nos limita para fazer as coisas, mas os nossos limites, o autorrespeito e o respeito para o próximo. Os nossos valores, né, eu quero dizer assim, que é uma alegria, todas as vezes que eu falo com você, meu dia fica melhor, né, minha vida fica melhor, porque pessoas como você vieram para esse mundo para contagiar, e essa semana eu fiz um curso e o professor falou que quando a Bíblia fala do sal, né, que a gente é o sal da terra, ela quer dizer que o sal é o único elemento que em qualquer circunstância ele contagia, mas ele dificilmente é contagiado, e você é essa musa, assim, uma pessoa maravilhosa que, se é que eu ensino alguma coisa, eu não sei, mas que eu sempre aprendo, eu tenho certeza absoluta, e eu fico muito feliz de estar sempre com você. Eu também, eu amo você, eu acho que, assim, todo mundo deve ter oportunidade de conhecer Thalita, né, e principalmente conhecer você, Thalita Nascimento. Eu, assim, eu sou, eu não vou nem falar que eu sou suspeita, que a gente fala, ah, eu sou suspeita porque eu amo, eu não sou suspeita, eu sou uma pessoa realmente iluminada, uma pessoa muito pendita, por eu ter amigos tão valorosos, amigos tão comprometidos e profissionais tão comprometidos. eu só tenho que te agradecer muito, 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 eu aprendo muito com você, com toda certeza, sempre. Ó, um beijo! Um beijo, Thalita, Deus abençoe. Povo, procura Thalita, a vida de vocês vai mudar.